Nessa aula de matemática nós iremos corrigir uma atividade que eu enviei no dia 17, vejam aqui ó, dia 17, que foi a atividade da páginas 18 e 19. Nesse vídeo aqui, que é o que vocês estão vendo aqui ao lado, eu expliquei o passo a passo de como resolver a atividade. Só que nós iremos corrigir na semana passada, no entanto não deu para corrigir porque, como vocês perceberam, nós fizemos uma atividade avaliativa, justamente sobre o mesmo assunto que é ordem e classe de um número natural. Portanto, a aula de hoje será para nós corrigirmos essa atividade. Pois bem, já estamos aqui com a página e vejam que, logo aqui na primeira questão, nós podemos ver um quadro valor de lugar. É importante nós entendermos como é que utiliza um quadro valor de lugar. Inclusive, eu preparei um aqui para vocês verem. Esse que eu preparei, deixa eu arrastar para cá. Esse que eu preparei, vocês podem ver que tem a primeira classe, a segunda classe, a primeira classe é das unidades simples. A segunda classe, a segunda classe é a classe dos milhares, que é até onde a atividade vai. Mas também nós temos a terceira classe, que é a classe dos milhões. A quarta classe, que é a classe dos bilhões. Então, é super importante que nós entendamos como é que se distribui um quadro valor de lugar. Já começa, a atividade já começa aqui na primeira questão com um quadro valor de lugar. Olha, vejam aqui. Então, acompanhe comigo. É uma atividade sobre ordens e classes. Lembrando que, o que são as ordens? Vocês fizeram uma atividade avaliativa na semana passada sobre isso, sobre ordens e classes. Inclusive, as notas estão muito baixas. O que são as ordens? É cada um do algarismo do numeral. Vou mostrar para vocês aqui, só para o termo de lembrança mesmo, porque nós já estudamos isso. Vejam que a ordem... Vamos colocar aqui um número com cinco ordens. 35.842. Então, a ordem é cada um desses algarismos que ocupa o numeral. Olha aqui, a primeira ordem. A segunda ordem. A terceira ordem. A quarta ordem. E a quinta ordem. Cada algarismo desse é uma ordem. Viram? Então, esse número aqui tem cinco ordens. E o que é classe? A classe é um grupo de três ordens. Então, vejam que sempre nós contamos da direita para a esquerda. Tanto as ordens, quanto a classe que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós contamos três. Um, dois, três. Essas três ordens formou a primeira classe. Que é a classe... Das unidades simples. Aqui, ó. Primeira classe é a classe das unidades simples. Vejam que nós... Essa outra aqui... É a segunda classe. Que é a classe dos milhares. Ou mil. Como nós falamos. Então, uma vez entendido isso... Vamos lá para resolver a primeira questão. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2017, a população estimada do município de Santo André, lá em São Paulo, era de 715.231. Deixa eu dar uma limpada aqui, rápido. O que que a questão está pedindo? É importante nós vermos essa orientação aqui, olha. Cada classe é formada por três ordens. Observem bem aqui, que é onde é indicada a primeira ordem, aqui, olha. Está dividido bem aqui, como vocês estão vendo. Tem três ordens, olha. Uma, duas, três. Essas três ordens formou a primeira classe. Novamente, um, dois, três. Essas três ordens formou a segunda classe. É isso que quer dizer o que o menino está falando aqui, olha. A cada classe é formada por três ordens. Pois bem, vamos lá. A letra A. Escreva esse número no quadro de ordens e classe. Está se referindo ao número. A esse número aqui, olha. E é simples. Se nós formos perceber aqui, olha. Tem... É um algarismo que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis ordens. Que é justamente aqui, olha. A sexta ordem. Então, já foi colocado o sete. O um. Vamos continuar. A quarta ordem é o cinco. O dois. Aqui já é a parte da primeira ordem. Ele é a centena. O três. E aqui, um. Pronto. Bem simples essa daí. Aí, está dizendo bem aqui, olha. Para facilitar a leitura dos números, costumamos separá-lo em classe, como está indicado bem aqui. E nós sempre colocamos um pontinho. Eu vou repetir esse número bem aqui, olha. 70, é setecentos e quinze mil duzentos e trinta e um. Nós costumamos colocar um pontinho. Nós sempre costumamos colocar um pontinho. que é para separar as classes. Aqui, olha. Para separar as classes. É super importante, porque quando a gente coloca esse ponto aqui, a gente tem uma visão da separação das classes. A letra B diz o seguinte aqui, olha. A ordem de grandeza, eu já expliquei isso na aula passada. O que é que vem a ser a ordem de grandeza? É, aqui nesse número, está querendo saber qual é o que vale mais. Qual é o grande, grandeza que é de grande. Está dizendo que é a centena de milhar. Vejam lá no quadro valor de lugar. Aqui, olha. Que a grandeza é centena de milhar. Ou CM, que significa centena de milhar. Vejam lá, centena de milhar. Qual é o número? É o número 7. Que é o número de maior grandeza. Em que a ordem ocupa a maior grandeza. Por isso que está aqui, olha. Centena de milhar. CM. Aí, como é que nós lemos esse número aqui? Que é o que está perguntando a letra C. E vamos escrever, então, por extenso. Esse número nós lemos. 715 mil. 231. 231. Pois bem, então, agora nós vamos para a segunda questão. Observe o número da placa e marque com X a frase verdadeira. O número da placa que está se referindo. É esse número aqui, olha. Que é o número 658.079. Esse número tem quantas ordens? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 ordens. E quantas classes? Se nós formos separar aqui, olha. Com um pontinho contando 3. 1, 2, 3. Nós podemos ver que tem duas classes. Aí está perguntando aqui nesse primeiro parêntese. A ordem de grandeza. A ordem de grandeza desse número é a dezena de milhar. Vou recorrer aqui ao quadro valor de lugar. E agora eu vou preencher esse número. Esse número aqui, olha. Lá no quadro valor de lugar. Como eu já disse, ele tem 6 ordens. Então, eu vou escrever até aqui o número 6, olha. 6 ordens. Que é o número 658.079. Bom, uma vez que nós já colocamos o número no quadro valor de lugar, agora dá para nós resolvermos essas informações aqui. A grandeza, quer dizer, a ordem de maior grandeza está dizendo que é dezena de milhar. Não é a dezena de milhar, como está indicando bem aqui, olha. A dezena de milhar está bem aqui, olha. Dezena de milhar. Veja aqui o número que está indicando a dezena de milhar é o 5. Só que a ordem de maior grandeza é a centena de milhar. É a centena de milhar. Que é a ordem que vale mais aqui. Então, essa informação está errada, não é verdadeira. E, portanto, não é para marcar. Outro parênteses. Os algarismos 6, 5 e 8. Que é esses algarismos aqui, olha. 6, 5 e 8. Compõem a classe dos milhares. Vejam bem aqui, olha. Está bem aqui o algarismo 6, 5 e 8. E eles estão na classe dos milhares, olha lá. Então, está certo. Essa informação é verdadeira. E o algarismo 8 vale 800 nesse número. Veja que o 8 está bem aqui, olha. Esse daqui vale 9. Eu vou mostrar para vocês aqui como o valor desse 8 não é 800. Olha aqui, olha. Quer saber o valor desse 8 aqui. Se ele vale 800. Está na primeira ordem que é a unidade, então vale 9. Na segunda ordem vale 70. Aqui está na terceira ordem. Como está um zero, então vai ficar vazio mesmo. Veja que depois do 8 aqui, olha. Tem um, dois, três números. Então, vou colocar três zeros. Então, observe que o valor de 8 não é 800. É 8 mil. Então, essa alternativa não marca também. Portanto, da segunda questão, somente essa opção do meio é que deve ser marcada. Como eu disse para vocês, a terceira questão, ela fica liberada para ser feita muito pessoalmente. Até porque, como eu disse, tem várias possibilidades. Desde a letra A até a letra D. Vejam aqui o que diz. Usando uma calculadora, eu até coloquei uma calculadora aqui para simular para vocês os números. Faça aparecer no visor os números a seguir. Um número com três algarismos. Em que o algarismo 4 tem o valor igual a 400 unidades. Veja lá que 400 unidades é um número com três ordens. Ó. Está aqui as três ordens. Olha aqui, ó. Se eu for colocar 400 aqui, veja que ele vai ocupar somente a primeira classe. Então, qualquer número para essa letra A, qualquer número que comece com o número 4, é válido para essa questão. Veja lá a calculadora. Eu vou dar aqui cinco exemplos. 452. Ó, começou com 4. Outro. 493. Vou fazer outra. 401. Outra. 478. 428. 467. Viram? Então, ela é livre. Você pode colocar qual número quiser. Sendo que tem que ter um número. Tem que ser um número com três algarismos. em que o 4 tem o valor igual a 400 unidades. Então, eu vou colocar essa última que eu registrei aqui. Olha, 467. Como eu falei, pode ser qualquer um outro número. A letra B. O número com seis algarismos em que o 5 tem o valor igual a 5 dezenas. Vou usar aqui o quadro valor de lugar. 6 algarismos em que o 5 tem o valor igual a 5 dezenas de milhar. 6 algarismos em que o 5 deve aparecer na dezena de milhar. D, M. Bem aqui, ó. Dezena de milhar. Então, aqui nós já sabemos que tem que aparecer o 5 aqui. Tá? O 5 tem que aparecer bem aqui. Porque se ele aparecer aqui, ele vai estar contemplando a letra B, que quer um número com seis algarismos. Que o 5 tenha o valor igual a 5 dezenas de milhar. Vamos lá na nossa calculadora. Vou digitar aqui seis algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, ó. Veja aqui, se eu colocar esse número aqui no quadro valor de lugar, vocês vão ver que o 5... O 5 aqui, ele vai aparecer justamente onde já está aqui, ó. 3, 5, 4, 8, 7, 1. 3, 5, 4, 8, 7, 1. Viram? O 5 aqui, ele está em dezenas de milhar. Que é o que pede bem aqui, ó. Dezenas de milhar. Eu vou registrar esse número aqui. 354.871. Mas poderia ser outro, olha aí, ó. São seis algarismos. 95, 95, 954. 24.201. Vejam lá, que o 5, ele está na dezena de milhar. Outro. 70, 753.823. Novamente, o 5, ele está na dezena de milhar. Tá? A letra C é o número com cinco algarismos. Vamos lá. Cinco algarismos. Agora tem que ter cinco algarismos em que o 2 tenha o valor igual a 2.000 unidades. Vejam lá o 2 aqui, ó. 2.000. 1, 2, 3. Deixa eu apagar esse... Então, vejam que o número 2.000... Ele tem quatro ordens, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se eu for contar, a quarta ordem está bem aqui. Então, aqui tem que aparecer o número 2. E tem que ter cinco algarismos. Então, vamos ocupar até a dezena de milhar, que é a quinta ordem. E aqui tem que aparecer o 2. Vamos lá para a calculadora. Vou digitar cinco números. 2, 3, 4, 5. Se eu for colocar aqui esse número no quadro, o valor de lugar, vocês vão ver que aqui é onde já está o 2. Esse 2 aqui vai aparecer aqui onde já está o 2, que é a quarta ordem. E aqui ele vale quanto esse 2? 2.000. 62.571 Vou colocar aqui 62.000 62.571 Viram? Aqui vale 1 Aqui vale 70 Aqui vale 500 E aqui vale 2.000 1, 2, 3 Que é justamente o que a questão está pedindo aqui. Em que o 2 Tenha o valor igual a 2.000 unidades. Então, é esse número que é o que eu vou colocar lá. 62.000 571 Já coloquei o número, mas poderia ser, olha. O número 92.658 Vejam lá o 2 Ocupando O valor igual a 2.000 Poderia ser 72.634 Olha lá o 2 novamente Contemplando a questão O 2 ocupando O valor igual a 2.000 É livre, como eu falei A letra D, vamos lá O número com 6 algarismos Veja lá, 6 algarismos Vamos precisar O número com 6 algarismos Em que o 3 Tenha o valor igual a centena de milhar Vou limpar O nosso quadro valor de lugar Aqui para usá-lo O que está querendo saber a questão O número com 6 algarismos 6 Então, nós Teremos que fazer até aqui Olha lá Tem que ter 6 algarismos E o número 3 Ele tem que ocupar a centenas de milhar Centenas De milhar Então, ele tem que ser O número Bem aqui Então, eu vou criar um número Usando a calculadora Que tem aceso o algarismo Começando pelo 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto Esse 3 aqui Está ocupando a centena de milhar Vou colocar esse número No quadro O valor de lugar 3, 6, 5, 2, 4, 8 3, 6, 5 2, 4, 8 O 3 aqui Está em centena de milhar 365.248 Então, eu vou até usar esse número Para colocar lá Na nossa questão 365.248 Mas, poderia ser 386.524 Olha lá O 3 ocupando a centena de milhar Poderia ser 314.726 Vejo lá novamente O 3 ocupando a centena de milhar Feito isso Vamos para a quarta questão Que diz o seguinte Leia a notícia E depois escreva Como lemos cada um dos números Que aparecem nela Aparecem Nessa notícia O número O número 2016 O número 321.632 O número 156.570 E 123.370 Vejam lá o que diz a notícia Museus Museus Mais visitados Em 2016 O Instituto Brasileiro De Museus O IBRAM Divulgou Os 3 museus Mais visitados Em 2016 Eu vou escrever Logo aqui 2016 É para escrever Por extenso Vou colocar aqui Um ponto e vírgula 2016 São eles O Museu Imperial Em Petrópolis No Rio de Janeiro Que recebeu 321.632 visitantes Vamos lá 321.632 visitantes Ponto e vírgula Vou diminuir aqui O tamanho da letra Tá Vamos para o próximo Agora O Museu Da Inconfidência Em Ouro Preto Em Minas Gerais Com um público De 156.000 156.570 E para finalizar O Museu Histórico Nacional Na cidade do Rio de Janeiro Que recebeu 123.000 Vou escrever aqui embaixo 123.000 370 E assim A gente conclui Essa Quarta questão E agora Vamos para a quinta E última questão Veja lá Usando somente Algarismos Escreva os números Que a professora Está dizendo Ela está dizendo aqui O número 7249 E nós vamos escrever 7249 7249 Está muito grande Aqui 7249 E o outro Algarismo Que ela está ditando É 180.000 180.000 E 46 E 46 Ok Então essa É a numeração Que a professora Está ditando 7.000 O pontinho Representando 1.000 249 E a letra B 180.000 E 46 Espero que vocês Tenham acertado Não esqueçam de Verificar As páginas 18 e 19 Do livro Para ver se você Acertou Se por um acaso Você cometer algum erro Apague E coloque a resposta Correta Não esqueçam de Tchau.